Semana Municipal de Conscientização Política, que foi realizada pela Câmara de Vereadores de Blumenau, por meio da Escola do Legislativo Fritz Miller, encerrou com um painel de conscientização política intitulado A Atuação do Cidadão no Sistema Democrático Brasileiro. Da importância desse tema que veio abrangendo várias classes sociais, vários níveis, o jovem, o adolescente, o idoso, a mulher, todos. E falar que para mim está sendo uma grande honra poder participar hoje desse painel final. E eu tenho certeza que esse trabalho que foi feito pela escola e pela, não podemos deixar também, da Câmara de Vereadores, foi um excelente trabalho e que serve como conscientização e que a população que veio, que está vindo, com certeza saiu com algum conhecimento a mais do funcionamento da política, um conhecimento a mais de como é uma política no município, no Estado e no governo. Durante a semana de eventos, os temas foram relacionados ao dia a dia com foco nos jovens e nas mulheres. O encerramento da semana especial aconteceu no auditório da Ampe e contou com a presença de autoridades municipais, professores, representantes de instituições e associações do município. Os participantes do painel, representando o Poder Judiciário, o Legislativo, a comunidade e a imprensa, responderam perguntas e ressaltaram a importância do debate sobre política. Eu acho eventos como esse da maior importância porque permitem justamente que esse debate, esse diálogo seja retomado. E com essa resposta eu já digo que justamente nesse âmbito se insere o principal conceito de política, porque a política deve ser interpretada como o ato de analisar a gestão da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país, enfim, do espaço onde nós vivemos. E quando eu digo nós, eu quero me referir a nós em sentido amplo, nós, população brasileira, catarinense, blumenauense. Mas para isso nós precisamos estar constantemente observando o que se passa, analisando criticamente o que se passa e, na medida do possível, contribuindo com sugestões, enfim, com a participação popular que é permitida sob vários aspectos. A gente faz política desde a hora que a gente acorda em casa, porque você tem que negociar com o seu filho a hora de levantar, tem que negociar com ele a hora de almoçar, o que vai almoçar, então você, já desde a hora que você levanta, já faz política. E na comunidade, a semana é bastante interessante para levantar o assunto, porque a comunidade ainda ela está um pouco longe da política, e é necessário que ela se envolva, afinal de contas a democracia é de todos, é da comunidade, o poder emana do povo e tem que ser exercido em nome do povo, então o povo é que faz a democracia acontecer. A política pode ser e deve ser reta e não sinuosa, como acontece hoje em dia, então todos nós temos obrigação, não só de votar, não só de escolher, mas escolhermos bem, irmos às urnas com um dever, mas naquele dever antes, na obrigação de filtrar quem é esse, quem é aquele candidato. Foi isso o tempo que nós tínhamos o marketing político, que agora está acontecendo evidentemente, mas as pessoas não são mais tão enganadas com situações como essa. Então é necessário que as pessoas possam olhar nos olhos dos, então, candidatos para escolher bem cada currículo, como se a pessoa estivesse contratando um funcionário para a empresa dela, ou seja, ele vai me servir, ele vai ser o meu funcionário durante quatro anos, mas para que isso aconteça, você tem que avaliar o currículo dele, o histórico dele, só assim a gente vai ter uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. O mediador, gestor público, Zamir Kennedy, fez referência à democracia como diálogo e respeito. Hoje, nós começamos a ver que não basta você ter o voto da maioria, você precisa ouvir também a minoria e com isso você aprender a governar de uma forma mais homogênea para todos, porque o principal disso é o que? Você defende a maioria, você também defende a minoria, você protege a minoria para que tenha uma harmonia entre a sociedade. E todo cidadão que tiver a ciência de saber que a sua defesa, a sua ideologia, você basta ouvir o que o outro tem a dizer, isso vai melhorar muito o diálogo entre as pessoas. A semana foi avaliada por todos como positiva e de grande importância para a sociedade. O encerramento proporcionou ainda mais aprendizado com o tema. O evento de hoje, ele vem para encerrar, para fechar com chave de ouro, uma discussão, uma discussão saudável de diversos nortes de política. E aí, então, o que a gente espera é que esse debate, que a gente consiga sair daqui com novos conceitos, construir novos conceitos sobre cidadania e democracia.